Beleza? Beleza? Agora vai! Três ou quatro pessoas Beleza garoto, show de bola Três ou quatro pessoas não obedeceram aquele nosso combinado, ele já se agilizar Show de bola, tô muito orgulhoso da turma. O senhor cadê o microfonezinho? Não, na verdade eu não sei o que que deu ali que eu engatei o bichinho ali e ele não funcionou direito e eu até prefiro porque além do áudio ficar bom, é bacana que tu mede a resposta da turma tu mede o feedback da turma na aula, então vamos fazer diferente hoje. O único cuidado que eu vou ter que ter é que eu vou ser muito mais criterioso com o silêncio então assim, se tu cochichar perto da câmera ela vai pegar, entendeu? Eu já peguei aluno que eu tive que depois falar com a coordenação em função de eu estar vendo um vídeo em casa e ver que o cara falou uma bobagem lá perto da câmera e eu tive que levar pra coordenação e outra cara, eu não edito vídeo vai pro YouTube na íntegra então se der problema eu não tenho como filtrar isso como eu dou aula quase o dia todo eu teria que usar a madrugada pra assistir as minhas aulas todas e ver se alguém fez alguma cacaca no meio do vídeo certo? Então controla isso um pouco mais hoje olha vai, o senhor não vai passar olhando? sabe que eu tava olhando a tarefa ali e eu achei algumas partes da tarefa um pouco pesada achei que algumas questões a galera poderia ficar confusa e eu vejo assim, passando o olhinho, eu vejo que a grande maioria fez por isso eu não vou passar olhando aí o cara pensa assim, o cara que sempre faz ou aliás, o cara que tá tomando algumas anotaçõezinhas por falta de tarefa aí um dia ele faz e eu não passo o que esse cara vai falar? pô, professor, bem quando eu faço tu não olha não existe essa possibilidade por quê? porque como é que é a contagem? todo mundo já tem? 10 e cada vez que eu olho e tu não faz é que tu perde um ponto então quando tu fez e eu não olhei eu não tô te prejudicando porque quando eu não olho ninguém perde nada tá entendendo? é um raciocínio matemático bem simples apesar de no final do ano acontece o fenômeno o cara levanta pô, professor, mas eu fiz e tu não olhou aí eu tenho que explicar de novo que esse raciocínio está errado beleza, galera? então não se sintam mal quando tu faz, tu já tá ganhando, cara tu já tá certo a vida já vai te retornar, certo? e o coitado que não fez, né? que já vai ter um salário menor que o teu então, né? além de ele já se ferrar automaticamente às vezes ele perde um ponto, tá bom? não fica bravo com o amigo outra coisa outra coisa te falei do IBGE, né? o IBGE mede quanto ganha pessoa que não tem curso superior e quanto ganha pessoa que tem curso superior já te falei dessa pesquisa? aumenta só uns 156% o rendimento de quem se forma no ensino superior tá? então, ah, o cara ganha mil reais depois de formado ele vai passar a ganhar dois mil e quinhentos e pouco certo? aumenta 150 mais que dobra o salário então não tem como escolher outro caminho que não seja fazer uma faculdade fazer um mestrado, doutorado e ganhar dinheiro e curtir a vida doidado né? viajar pelo mundo como turista depois de tanto ganhar dinheiro ô beleza galerinha, vamo lá a tarefinha começava onde? página 12 muito obrigado, querida nem isso aí mesmo página 12 exercício 1 fez um, pelo menos página 12 exercício 1 assinale a alternativa correta se o espaço de um corpo é zero então ele está parado na origem página 12 em física é isso acontece acontece isso aí no começo é comum acho que é a primeira vez que acontece essa coisa bizarra no mesmo professor das duas matérias com lingas assinale a alternativa correta então todo mundo se achou agora página 12 ali letra A se o espaço de um corpo é zero então ele está parado na origem olha lá vou fazer o meu referencial 1 2 menos 1 menos 2 se eu estou na posição zero será que eu tenho que estar obrigatoriamente parado não eu posso estar passando pela posição agora agora eu passei pela posição zero na hora que eu falei agora e estava parado não agora outra vez na hora que eu passei pelo zero eu estava parado não então a pessoa pode ter o seu espaço igual a zero e não estar parada é diferente velocidade zero e espaço zero certo então por isso que não é essa alternativa ainda letra B se o espaço de um corpo é negativo então esse corpo está se movendo contra a orientação da trajetória pessoal como assim contra a orientação da trajetória menos zero 1 2 3 está indo para lá né os números positivos não é isso se movimentar a favor da trajetória se movimentar contra a trajetória tudo bem para vocês beleza bom estou do lado negativo concorda comigo eu posso estar do lado negativo me movimentando contra a trajetória e posso estar do lado negativo me movimentando a favor da trajetória estar do lado negativo não quer dizer que eu estou andando para o lado negativo concordam comigo então mais uma vez ele quer me sacanear se o corpo se o espaço de um corpo é negativo então esse corpo está se movendo contra a orientação da trajetória vou fazer um contrário espaço negativo e movimentando a favor da trajetória certo então letra B falsa também se dois corpos passam pelo mesmo espaço de uma trajetória no mesmo instante então isso representa o encontro desses corpos faz sentido né imaginem que a apostila é um corpo e eu sou outro eu estou indo numa direção ela em outro na hora que nós dois nos encontramos nós não estamos na mesma região no mesmo espaço é isso mesmo quando dois corpos se encontram é que eles estão no mesmo espaço no mesmo quilômetro da BR né dois carros podem bater na BR se não estiverem no mesmo quilômetro? dois carros podem bater um contra o outro sem estar no mesmo quilômetro da BR? não não ô cara eu bati no fulano eu estava no quilômetro 10 ele estava no quilômetro 20 como assim? como é que tu bateu no cara? se estavam em lugares diferentes é pra dois carros se chocarem eles tem que estar na mesma posição na mesma região da estrada é isso aí se dois corpos passam pelo mesmo espaço de uma trajetória no mesmo instante então isso representa o encontro desses corpos eu estou seguro que é a letra C de qualquer maneira eu vou ter a humildade de ler a D e a E e ver se isso de repente não muda a minha ideia é e se o caldo tiver tipo uma gravação que são assim pode ser é na mesma trajetória ótimo aí olha só bacana a tua colocação garota parabéns não estão na mesma trajetória mas estão no mesmo espaço na hora da batida só que olha só como tu botou mais complexidade no problema eu estava considerando apenas uma uma dimensão eu só estava medindo a posição dos corpos em uma dimensão agora que tu criou um problema mais realista uma quadra rua a rua está passando aqui um carro vinha por essa outro vinha por essa e eles se chocaram no cruzamento essa é a tua ideia não é? para eu poder representar essa situação em duas dimensões eu vou precisar do plano cartesiano eixo x muito obrigado então eu teria que fazer um plano cartesiano eixo x e eixo y afinal os corpos estão se movendo em duas direções a matemática para resolver esse problema fica muito mais complexa do que o meu certo? mas vamos confirmar que os dois vão estar na mesma situação o choque foi aqui que ponto é esse? é o ponto 7 para x e sei lá 5 para y os dois vão ter que estar no ponto 7 e 5 na hora do impacto concorda comigo? os dois corpos estão no mesmo espaço na mesma posição mesmo que estivessem em direções diferentes antes do encontro certo? tu acredita que no final do ano nós vamos estudar o que vai acontecer com os carros após o impacto? qual é a velocidade que cada carro vai ter após a batida? aonde cada carro vai parar? quem morre? quem não morre? a gente vai aprender a calcular isso olha que beleza vocês vão ser basicamente técnicos em acidentes de automóvel certo? quando a gente vai aprender lá no final do ano a matéria é chamada impulso e quantidade de movimento é bem legal isso boa pergunta garoto show de bola vamos lá para o item D se o espaço de um móvel vale 35 metros então ele se movimentou 35 metros pô o cara está lá na posição 35 está lá na posição 35 quer dizer que ele saiu do zero e foi até o 35? não né cara? ele podia estar na posição 30 ele podia estar na posição 30 e se mover até a 35 aí ele andou quanto? 35 é e está na 35 ou seja estar numa posição não quer dizer que ele andou até aquela posição a partir do zero eu posso estar na posição 1000 e nunca ter saído do lugar ter nascido na posição 1000 concorda isso comigo? letra E a unidade do espaço no sistema internacional é o quilômetro isso eu não tinha te falado isso eu acabei não citando pra vocês falei um pouquinho de espaço e tal mas não falei então essa essa alternativa E tu não poderia responder a não ser que tu estivesse seguro da letra C já que eu não havia falado sobre isso vamos aproveitar o sistema internacional de unidades pessoal SI por causa de sistema ele tem um apelido chamado de MKS alguém lembra o significado dessas letras MKS? METRO 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 eu concordo METRO eu concordo mas eu te pergunto se o sistema usa metro por que você usa quilômetro também? mil ah quilograma é que no dia a dia a gente usa a palavra quilo só quilo né agora não se esqueçam pessoal sabe o que significa quilo? significa mil tá então um quilo pessoas é mil pessoas um quilo reais é mil reais um quilolitros mil litros um quilowatts mil watts assim simples um quilograma mil gramas então né a ideia ali cuidado é importante a partir de hoje tu começar a usar o nome todo quilograma por que quilo tu vai usar em uma série de outras unidades básicas metro, quilograma e segundo muito obrigado essas são as três unidades básicas do sistema internacional elas são sete ao todo elas são sete mas essas três é que eu preciso que tu né é comece é decorando de certa forma então na hora que no item E ele falou que no sistema internacional é o quilo é o quilômetro ele falou né é errado é o metro que a gente usa no sistema internacional professor por que que os carros no Brasil medem em quilômetros por hora então a velocidade por que que os carros dos Estados Unidos medem em milhas por hora pois é na verdade é quando começou a se desenvolver a indústria automobilística se acostumou a medir a velocidade em quilômetros por hora e depois quando em Serres na França né os cientistas decidiram em unificar as unidades é isso já estava arraigado a cultura dos países e não conseguiu se modificar tá então cada país acaba usando no dia a dia a unidade que acha melhor mas nos livros de física nos livros de engenharia a resposta final deve ser sempre colocada por exemplo se for velocidade né em metros por segundo muito obrigado garoto em metros por segundo show de bola galerinha até um outro comentário né quem está acostumado a brincar aí de lanche jet ski é nessa né em náutica a gente mede em milhas por hora né também a gente acaba medindo em milhas ou em nós exatamente parabéns né esse cara se for para não pensar no esporte né pensar em pesca em navio a gente vai medir em nós a velocidade né então cada cada situação tem as suas unidades comuns de usar mas o mundo inteiro quando for falar né cientificamente vai começar a usar essas três unidades básicas SI de que mesmo? internacional no turcomenistão o cara escreveu um livro de física precisa responder uma velocidade qual é a unidade? metros por segundo se o cara né quiser fazer no padrão internacional show de bola questão 2 vou dar alguém aqui não sei se a moça julgue a seguinte afirmação se o espaço de um corpo é 10 metros então ele está localizado a 10 metros da origem e movimentando-se a favor da orientação da trajetória e aí? falso ou verdadeiro? por que que tá falso? porque quando pode se movimentar a favor e contra a orientação da trajetória tá, ó, vamos lá gostei, gostei olha só ele falou que o cara que está na posição 10 metros movimenta-se, né está localizado a 10 metros da origem isso tudo bem, né galera? o cara que está na posição 10 metros ele está a 10 metros do zero ele não falou que ele andou 10 metros está a 10 metros isso é inegável e movimentando-se a favor da orientação da trajetória aí que está o problema, né? então falso pois o corpo pode estar se movimentando a favor ou contrariamente a trajetória certo? o erro está ali, né? então falso pois o corpo pode se movimentar a favor ou contra a trajetória esse era o probleminha vou botar rapidinho vou botar mais um pouquinho aqui 3 aqui ó essa aqui está mais legal já eu estava pensando que o pessoal ia ter um pouco de dificuldade nessa questão mas pelo que eu olhei ali rapidamente vi muita gente que fez a questão a equação a seguir expressa em função dos instantes t os espaços s de um corpo que se movimenta sobre uma trajetória conhecida e aí ele escreveu a equação é s o que que é s mesmo? é foi o cara acabou de falar no enunciado igual a 20 menos 5 vezes t o que que é o t? tempo tempo, né? que ele chamou ali de instantes, né? em relação ao caso mencionado responda em que instante esse corpo passa pela posição 10 metros? como é que eu faço essa ponta, meu Deus? troca o s que é a posição pelo 10 ele deu os elementos pra gente raciocinar fico tão feliz de ver uma galera consciente pra resolver essa questão vou te confessar que anos atrás e até no ano passado o que eu percebia é que no começo do ano a galera não conseguia mexer com esse tipo de coisa fico muito feliz do pessoal por conta própria tá se virando aí agora eu quero ver menos c menos c igual a 10 mas é mágico, amigo? como assim? o pior então como? menos 10 igual a menos 5t eu acredito que agora pra alguns colegas já ficou mais tranquilo mas eu queria completo pô vamos 10 igual 10 igual não, 10 menos 20 agora foi mais passou menos 10 agora faz sentido menos 5t gostei, gostei 10 menos 10 ó tá vendo como o cara vai fazer a coisa muito rápido o cara se arromba tem que ter humildade, meu tem que ter humildade quando tu for fodão na matemática e na física aí tu faz de cabeça enquanto tu não for fodão tu vai fazer linha por linha passo por passo como uma criança que está aprendendo tu não é mais criança tu é adolescente mas como um adolescente que está aprendendo então certo? não dá passo maior que as pernas hein galerinha mais passou menos olha que... copia 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 e mais passa menos ah brincadeira bicho isso é ridículo se tu faz devagarzinho por que que tu vai errar? né? faça uma vez só cara e não se incomoda mais tenho 10 pila as Drupal né? me cobra 20 pila eu pago as 10 pila e fico devendo 10 pós Drupal tu não perde dinheiro no teu dia a dia né meu? então igual a menos 5 vezes T ok beleza? e agora? tá multiplicando? passa dividindo menos 10 é igual ali vai ficar o T aqui tinha o número menos 5 né? que estava multiplicando vai passar pra cá é simples meu o número que está multiplicando eles vêm pra cá dividindo e deu não, não passou muito o pessoal muda muito eu acho isso ali mesmo ah tá fizeram uma pergunta ali desculpa tá entendi essa é uma coisa muito legal cara eu sabia que eu ia perguntar você estava louco que perguntasse né? que bom que tu foi responder e eu fiquei sabendo que acabaram entrando nesse detalhe ai é que entra o mal da decoreba uma coisa é tu tem uma decoreba na tua cabeça e sair aplicando ela outra coisa é tu entender de onde é que veio aquela decoreba por que que eu decorei essa coisa? e eu tenho vergonha de falar que eu vou te ensinar agora eu só aprendi na faculdade eu tenho vergonha nenhum professor meu no ensino médio todo até o terceirão nunca me explicou a verdade na hora de resolver uma equação e meu Deus como eu fiquei chocado então escutem só adorei a pergunta professor tu acabou de falar aqui em cima que mais passa menos não foi? agora tu pega um número negativo e passa ele negativo essa é a dúvida né? por que que um mudou o outro não? primeiro os dois mudaram os dois mudaram de operação não foi de sinal um que estava somando passou subtraindo um que estava multiplicando passou mas como a gente aprendeu na decoreba mais passa menos passa tá multiplicando passa tá dividindo passa multiplicando ao quadrado raiz quadrada show de bola é assim que a gente aprendeu não foi? na decoreba mas tá errado Cacilda tá errado o professor ensinou errado então assim ó tá multiplicando passa um absurdo não existe isso em livro de matemática nenhum nenhum livro de matemática tem isso o negócio é o seguinte meu amigo se essa coisa é igual a esta coisa tu tem direito a fazer a mesma operação dos dois lados pra continuar igual fazer a mesma operação dos dois lados pra continuar igual posso elevar o quadrado aqui se eu elevar o quadrado lá? pode vai continuar igual? posso extrair a raiz cúbica aqui? e aqui também? posso porque se era igual antes e eu fizer a mesma cagada dos dois lados vai continuar igual? não é isso? só existe essa regra na matemática nenhuma outra só existe uma regra na matemática pra resolver a equação tu tem o direito de fazer a mesma operação dos dois? só com essa regra eu falo te vira agora fazendo a mesma operação dos dois lados faz aparecer o x sozinho tu só tem essa ferramenta e nenhuma outra como é que eu vou fazer o x ficar sozinho? fazendo a mesma operação dos dois lados divide os dois lados por 2 2x dividido pra 2 10 dividido pra 2 só que o professor achava quando a gente era novinho lá que tava aprendendo a equação na sexta, sétima série as primeiras equaçõezinhas ele achava que as crianças teriam dificuldade de entender que uma coisa que é igual dos dois lados tem que fazer a mesma conta dos dois lados pra continuar igual que é um absurdo qualquer criança consegue perceber isso é até muito mais lógico do que a alucinação tá multiplicando isso é uma alucinação é uma doença por que o professor que passa dividindo? porque a questão pergunta isso vai desmontar o professor professor por que que passa dividindo? acabou tá entendendo? é porque na verdade não existe essa decorema não existe agora vamos entender o que aconteceu nessa aqui e nessa passagem olha só aquela hora tava 10 igual a 20 menos 5 vezes t não é isso? como eu queria eliminar esse mais 20 concorda que tem o mais ali? eu subtraí 20 dos dois lados ou o que dá o mesmo somei menos 20 e somei menos 20 quando eu somo menos 20 dos dois lados quanto é que é mais 20 com menos 20? ele foi anulado por isso que o professor achava mais prático ensinar que mais passa uma mentira menos 20 mais 10 menos 10 é igual a menos 5 vezes t quem que eu quero mandar pras cucuias? o menos 5 que operação que o menos 5 está fazendo na conta? multiplicação qual é o contrário de multiplicar? se eu dividir esse lado por menos 5? tem que dividir o outro por menos 5 a regra sagrada da matemática faça sempre a mesma operação dos dois lados da igualdade sempre a mesma operação sempre é sagrada essa regra outra, como é que o cara vai errar? se o cara faz sempre a mesma coisa dos dois lados? é impossível errar o máximo é o cara pegar um caminho que não vai funcionar e voltar só isso o cara nem erra mais quando o cara começa a usar matemática verdadeira qual é a regra sagrada da matemática na equação? a mesma coisa dos dois lados sempre e aí vamos ver menos com menos? mais 10 dividido para 5? 2 e menos 5 dividido para menos 5 desaparece, dá 1 né? certo? beleza? então galera, é por isso que mais passa menos está multiplicando, passa dividindo e quando está multiplicando, passa dividindo não troca o sinal então assim ó tu não precisa largar tudo que tu aprendeu até hoje tu vai continuar usando só que agora tu vai começar a usar com consciência tu sabe o que está acontecendo tá? quantas vezes eu cometi aquele erro que o amigo né? tinha citado eu pegava o menos 5 e estava multiplicando e passava mais 5 não porque na verdade eu dividi por menos 5 os dois lados olha como ele continua negativo beleza galerinha? você tem que ver a atenção e a concentração do pessoal só para responder então menos com menos? 10 dividido para 5? 2 ou 2 entendendo da região da ilha né?